Graças a Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, muito boa noite para todos vocês, recebam a paz, o Senhor Jesus, é sempre uma honra, é sempre um prazer estar com todos vocês, para juntos nós clamarmos a Deus, os relógios marcam agora 18 horas no Brasil, aqui em Moçambique, 23 horas, e hoje é dia 27 de julho, sábado, nós estamos gratos ao Senhor por este fim de semana, eu acredito que a maioria de vocês já desfrutaram de um fim de semana abençoado, e nessa oportunidade nós vamos clamar a Deus, vamos buscar o Senhor, vamos orar ao nosso Deus, e o Deus que nós servimos, Ele vai cuidar de nós, Ele vai cuidar de ti, vai cuidar de mim, Ele vai cuidar de todos nós, e nós seremos agraciados pelo poder de Deus, feche os seus olhos, ore comigo agora, e vamos juntos falar com o nosso Pai, oremos ao nosso Deus. Soberano Deus, poderoso, maravilhoso, eterno Pai, Deus de amor, Deus tremendo, Deus de fogo, Deus todo poderoso, Deus de amor, Deus de graça, Senhor, neste momento de oração, meu Pai, nós queremos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, queremos pedir ao Senhor perdão pelas nossas fraquezas, queremos pedir ao Senhor perdão pelas nossas fraquezas, queremos pedir ao Senhor, Pai, por todas as nossas obras, por todos os nossos pensamentos, por todas as nossas atitudes, Senhor, nós marcamos este momento, nós marcamos este encontro com o Senhor hoje, pedindo ao Senhor, meu Pai, a sua misericórdia, pedindo ao Senhor, meu Pai, a tua compaixão, pedindo ao Senhor, Pai, a tua graça, pedindo ao Senhor, Pai, a tua misericórdia, perdoa, 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 Senhor, os nossos pecados, as nossas fraquezas, perdoa, Senhor, as nossas transgressões, perdoa, Deus, tudo que nós temos falado, tudo que nós temos pensado, tudo que nós temos praticado, perdoa, perdoa, perdoa-nos, ó Pai, porque sabemos que os nossos pecados, as nossas vaidades, as nossas transgressões, meu Deus, fazem divisão entre nós e o Senhor, meu Pai, as nossas iniquidades, Senhor, faz com que o nosso rosto seja coberto, e o Senhor não nos ouça, mas neste momento, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas iniquidades, perdoa, Senhor, as nossas transgressões, perdoa tudo que temos falado, te agradecemos esta noite, obrigado, Senhor, por este dia, obrigado pela oportunidade da vida, obrigado pelo ar que respiramos, obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, meu Pai, meu Pai, nós não temos palavras para te agradecer, nós não temos palavras para expressar o quanto nós te amamos, o quanto nós amamos, Senhor ao Senhor, o quanto nós somos gratos a Ti, meu Pai, pelo dom da vida, obrigado, Senhor, porque somente o Senhor, Pai, é poderoso para fazer abundar na nossa vida a sua graça, somente o Senhor é poderoso, Senhor, para poder fazer abundar em nós a Tua compaixão, Senhor, nós estamos fazendo esta oração, porque nós cremos no Teu poder, o Teu poder está acima de tudo, está acima de todos, Senhor, o Teu poder não tem comparação, o Senhor muda, o Senhor muda, Senhor, em um momento, aquilo que nós, seres humanos, não podemos mudar a vida inteira, quantas das vezes nós lutamos com as nossas próprias armas, Senhor, querriamos com as nossas próprias forças, e o resultado é a vergonha, o resultado é a frustração, o resultado, Senhor, é as perdas, mas neste momento, meu Pai, eu Te clamo neste momento, eu Te clamo nesta hora, meu Pai, que o Senhor venha olhar para nós com Teu olhar de graça, que o Senhor venha olhar para nós com Teu olhar de compaixão, que o Senhor venha olhar para nós com Teu olhar de misericórdia, e venha nos ajudar, Senhor, porque o Teu poder é ilimitado, o Seu poder, meu Pai, está acima de tudo, está acima de todos, Tu és o fogo consumidor, Tu és o poderoso, meu Pai, Tu és o tremendo das nações, a Tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor faz muito mais, daquilo que pedimos, ou daquilo que pensamos, eu Te clamo neste momento, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome do Senhor, meu Deus, o que eu Te peço neste momento, o que eu clamo nesta hora, é a misericórdia do Senhor, meu Deus, é para que o Senhor manifeste o Teu poder na nossa vida, para que o Senhor manifeste o Teu poder, Senhor, na vida deste ouvinte, na vida desta irmã, na vida desta pessoa que está orando agora, na vida desta pessoa que está aclamando neste momento, ouve, Senhor, a nossa petição, e atende, meu Pai, para as nossas orações, atende, Senhor, para o nosso clamor, Senhor, quando nós experimentamos o Seu poder, as nossas vidas, tudo é transformado, quando Namã experimentou, não mergulhar no rio, mas experimentou qual era a palavra, que saia da boca do profeta, Senhor, aquele homem foi restaurado da sua lepra, quando Jairo ouviu a voz do Senhor, e que disse a ele, crê somente, a sua filha foi curada, quando a viúva de Naim, escutou o Senhor, dizendo a ela, mulher, mulher, não chores, ela viu o seu filho sair de dentro de um caixão, meu Deus, a minha oração neste momento, o meu clamor nesta hora, meu Pai, é para que no nome de Jesus Cristo, o Senhor venha, meu Pai, trabalhar nas nossas vidas, o Senhor venha neste momento, o Senhor, a manifestar o Teu poder, a manifestar a Sua graça, a manifestar a virtude do Espírito Santo, a virtude, meu Pai, que nos faz romper com as dificuldades, que nos faz romper com as tormentas, que nos faz romper em meu ador, que nos faz romper em meu as lágrimas, meu Deus, é o Teu poder, que nos faz, meu Pai, romper, ah, Deus Todo-Poderoso, Deus de maravilha, Deus Eterno, manifesta o Teu poder, meu Pai, porque Tu és um fogo consumidor, Tu és um fogo, meu Pai, que não há ninguém que possa apagar, quantas das vezes, Senhor, nós estamos tristes, nós estamos abatidos, por causa das obras malignas, mas quando o Senhor quer, o Senhor a neutraliza, quando o Senhor deseja, o Senhor repreende, quando o Senhor deseja, o Senhor joga por terra, em nome do Senhor, meu Pai, venha neste momento manifestar o Teu poder, venha manifestar, Senhor, em nós a Tua graça, porque nós estamos clamando, não a Baal, aonde, Senhor, os profetas clamavam, e dizia, Baal, Baal, responda-nos, e Baal sequer se movia, mas nós clamamos ao Senhor, porque o Salmo 115 diz, ó Pai, que o Senhor tem boca e fala, diferente dos deuses deste mundo, que o salmista no Salmo 115 declara, que tem boca, mas não pode falar, que tem olhos, mas não pode ver, que tem ouvidos, mas não pode ouvir, mas os seus olhos são como chamas de fogo, Senhor, a palavra que sai da Tua boca, ela sai como espada, afiada de dois gumes, o Seu olhar, Senhor, é como chama de fogo, os Teus ouvidos não estão agravados, e as Suas mãos não estão encolhidas, Senhor, uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence ao Senhor, quantas pessoas sofrendo a injustiça, quantas pessoas sofrendo a dor da perseguição, a dor da calúnia, os invejosos, os mentirosos, os caluniadores, os perversos, os homens maus, os homens sanguinários, estão neste momento, já se alegrando, celebrando a destruição desta pessoa, mas nós te pedimos, ó grande Deus, nós te pedimos, ó grande Pai, quem é que pode parar diante do Teu poder, quem é que pode parar diante do Teu fogo consumidor, julga, Senhor, esta causa, julga a causa desta irmã, meu Pai, que vê os inimigos lhe armando laços, que vê os inimigos rugindo, e bramando para destruir, e já não consegue fazer nada, não consegue mudar esta situação, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a Tua palavra diz, ó Pai amado, que o Senhor é aquele que pode todas as coisas, o Senhor tem poder, Senhor, até no Seu sussurro, o Senhor tem poder até no Teu silêncio, meu Deus e meu Pai, chegue a Tua presença, os gemidos desta irmã, chegue a Tua presença, ao gemido desta mãe, que vê o Seu filho doente, e já não sabe mais o que fazer, não sabe mais, Senhor, a quem recorrer, não sabe mais, Senhor, quando recorrer, porque esta pessoa já foi desenganada pela medicina, já foi, meu Pai, desenganados pelo médico, já foi frustrado, até mesmo pelo convênio particular que esta pessoa tem, meu Deus, o poder está nas Tuas mãos, o poder está a Ti, Senhor, a Tua palavra diz, lá em 1 Coríntios 6, 14, por Seu poder, Deus ressuscitou a Jesus, e também nos ressuscitará, ressuscita esta pessoa que está viva, mas para a medicina, a sepultura dela já está aberta, Senhor, ressuscita este casamento, que o divórcio era o último passo, Senhor, ou seja, era o próximo passo, Senhor, ressuscita o ânimo desta pessoa, que estava pensando, meu Pai, no suicídio, que estava pensando em tirar a própria vida, que estava pensando em matar e se matar, meu Deus e meu Pai, não é este o Teu propósito, Senhor, não é este, meu Pai, a Sua vontade, não é este o Teu querer, meu Pai, estenda as Tuas mãos poderosas agora, agora, estenda, Deus, as Tuas mãos de poder neste momento, e guerreia neste instante, Senhor, na vida de cada pessoa, guerreia neste momento, Senhor, na vida de cada homem, guerreia neste momento, Senhor, na vida de cada mulher, de cada pessoa que precisa do toque das Tuas mãos amigas, que precisa, Senhor, da Tua ajuda, que precisa do Seu conforto, que precisa das Tuas mãos, assim como Elias clamou, e disse, Senhor, se eu sou homem de Deus, e a Sua palavra na minha vida é a verdade, que desça fogo do céu, então desceu fogo do céu, então desceu fogo do céu, e naquele momento, Senhor, Elias foi maravilhosamente abençoado, porque o Senhor é um Deus de fogo consumidor, mas se é pelo poder de Deus, meu Pai, que nós estamos orando, chegue o nosso clamor agora, diante de Deus, Senhor, o Teu braço é poderoso, o Seu braço é forte, o Seu amor dura para sempre, a Tua sabedoria é profunda, o Seu poder é imenso, quem é que pode resistir, meu Pai, se o Senhor quiser abrir a porta para essa mulher, se o Senhor quiser abrir a porta para este irmão, se o Senhor quiser abrir a porta para esta família, quem vai deter o que o Senhor quer fazer, portanto, Senhor, venha manifestar o Teu fogo, esta pessoa que está fazendo esta oração, esta pessoa que está fazendo este clamor, seja como Isaías declarou no capítulo 26, no verso 4, confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é uma rocha inabalável, Deus, o Senhor forma a luz e cria as trevas, é o Senhor que promove a paz, mas que também causa, Senhor, se for necessário, a ruína, o Senhor pertence todas as coisas, aos doentes, cura-os neste momento, aos fracos, lhe fortaleça, aos desanimados, lhe anime, aos caídos e abatidos, levanta pela palavra poderosa do Senhor, o Senhor é Deus no meio da tormenta, mas também é poderoso para salvar, Senhor, renova as forças dessa irmã, meu Pai, que já estava pensando que o Senhor não ia julgar a sua causa, que já estava até pensando, meu Pai, que o Senhor não lhe ia socorrer, estava até pensando que o Senhor não ia lhe ajudar, meu Pai, é Tua filha, é Teu filho, julgue a nossa causa, repreenda os demônios, repreenda tudo que não provém de Ti, a Tua palavra é verdade, dai-nos armas para lutar contra os ataques do diabo, Senhor, seja a nossa defesa, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que aonde tem alguém orando, aonde tem alguém clamando, o Senhor vem abrir as portas, porque o Senhor governa, vem abrir, Senhor, meu Pai, as oportunidades, porque o Senhor tem a chave que abre e ninguém fecha, e também aquela que fecha, mas ninguém abre, o Senhor tem poder sobre os demônios, porque o Senhor, a Tua palavra diz quem é este, que até os demônios lhe submetem, Senhor, o Senhor tem poder também de libertar, porque está escrito quem é este, que transforma, que liberta, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece, Deus, diante do Teu poderio, diante da Tua glória, diante a Naramanacando, Lanacanda, Lamachéia, Labasso de Calabaxanda, Lacalamandei, Xandai de Raço de Cantarábia, vai destruindo agora as cadeias, vai destruindo agora, Senhor, toda a ferramenta do diabo, que até agora, que até neste momento tinha, estava lutando contra essa mulher, que seja quebrado todas as correntes, que seja amarrado todos os demônios, que toda maldição seja neutralizada, que toda seta seja repreendida, que toda barreira seja derrubada, que toda inveja, Senhor, seja retirada, e que esta pessoa avance no nome do Senhor, que esta pessoa avance no nome do Senhor, que esta pessoa avance no nome do Senhor, portanto, meu Pai, manifesta que o Senhor é amor, mas o Senhor também, quando precisa, é fogo consumidor, consome agora, toda macumba, consome agora, toda bruxaria, consome agora, toda feitiçaria, consome agora, toda maldição, consome agora, toda inveja, consome agora, todo trabalho, maléfico, maligno, essa pessoa que estava se sentindo pesada, essa pessoa que estava se sentindo cansada, essa pessoa que estava se sentindo desanimada, Deus, anime, levanta, capacita, dai força, dai livramento, dai vitória, Senhor, me ajuda também, Senhor, os meus inimigos são muitos, mas o Senhor é o meu escudo, Senhor, muitas são as minhas aflições, mas o Senhor é que me livra de todas, muitas são, Senhor, as minhas dificuldades, mas o Teu nome, nós soltaremos as muralhas, abençoa os ouvintes do canal, Senhor, esta minha família espiritual, que está agora lá no Brasil, Senhor, alguns se preparando para ir para a igreja, outros preparando o Senhor, para estar em casa, outros, meu Pai, chegaram agora do trabalho, e outros daqui a pouquinho a mais, vão sair para o Seu sustento, Deus, que esta oração seja ouvida, e que cada um dos que aqui estão orando, recebam a manifestação, que o Senhor é Deus, Tu és fogo consumidor, para queimar, para destruir, para amarrar toda e qualquer maldade, abençoa o Teu povo, é o que nós te pedimos, e agradecemos, no nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus, amém, e amém, Senhor Jesus. Eu gostaria que todos vocês, meditassem conosco, nesta palavra, hoje nós vamos falar sobre, ajudar o próximo, hoje nós vamos falar, o que está escrito aqui, em Salmos 41, no verso 1º, Salmos 41, verso 1º, que diz assim, a palavra de Deus, que diz assim, a palavra do Senhor, Salmos 41, verso 1º, Bem-aventurado, aquele que acorde ao necessitado, o Senhor o livra, no dia do mal, o Senhor o livra, no dia do mal, bem-aventurado, que acorde ao necessitado, o Senhor o livra, no dia do mal, nesse dia, eu gostaria de falar sobre, ajudar o próximo, eu acredito que muitas pessoas, possam, todos os dias, ou na internet, ou as pessoas que tem acesso, a televisão, ou aqueles que, tem acesso, às redes sociais, ou à internet, já ouviu falar, sobre, ajudar o próximo, não importa a religião, não importa, qual a, o credo religioso, que você faz parte, e assim, sucessivamente, nós, ouvimos, de uma maneira, direta ou indireta, que isso agrada a Deus, irmãos, mas ao longo, da nossa vida, nós sabemos que, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos, esfriariam, e às vezes, a preocupação, é, cotidiana, as preocupações, pessoais, a preocupação, de um trabalho, de como pagar, nossas contas, de como arcar, com as nossas despesas, o que vamos comer, o que vamos vestir, aonde vamos dormir, a nossa preocupação, ela acaba, nos tornando, tão exclusiva, a nós mesmos, que nós esquecemos, daqueles que estão, ao nosso redor, você pode perceber, que os milagres, de Jesus, ele sempre foi, milagres em massa, porque Jesus, ele queria fazer o bem, a maior parte, das pessoas, quando, ele estava ali, pregando, na beira do mar, da Galileia, ouvi uma certa feita, que os discípulos, disse Senhor, despede o povo, para que vão, as aldeias, e comprem comida, termina este culto, faz oração da fé, e despede o povo, porque, eles tem fome, mas os discípulos, também tinham fome, Jesus, poderia ter terminado, aquela concentração, de fé, ali na beira do mar, e despedido o povo, porque, há quase três dias, eles não haviam, se ausentado, ali aos pés, do Senhor, e Jesus, disse aos discípulos, dá eles de comer, ou seja, dá eles de comer, faça alguma coisa, por eles, mas, mas, a bíblia fala, que aqueles discípulos, não tinham, e de repente, aparece um menino, com cinco pães, e dois peixinhos, quando aquele menino, se apresenta, com o seu cesto, quando aquele menino, se apresenta, com aquele cesto, a bíblia diz, que ele oferece, espontaneamente, a Jesus, e quando Jesus, ele, ele pega o cesto, daquele menino, a bíblia vai dizer, que ele levanta o alto, e dá graça, e quando ele dá graça, não há ali, uma multiplicação visível, ele não levanta, cinco pães, e dois peixinhos, e de repente, aparece aí, como que eu posso dizer, milhares de pães, não, ele não levanta, cinco pães, e dois peixinhos, e de repente, quando ele desce, os braços, após dar graça, unidades multiplicadas, não era isso, o segredo estava, em apresentar ao pai, e a bíblia vai dizer, que eles pedem, para que os homens e mulheres, sentassem, sentassem em grupos, e a bíblia diz, que Jesus tirava pão, sobrava pão, tirava pão, sobrava pão, tirava peixe, sobrava peixe, tirava peixe, sobrava peixe, foi uma multiplicação, tão grande, de tal maneira, que alimentou, quase cinco mil homens, fora mulheres, e crianças, e você vai perceber, que todos saciaram, ainda juntaram cestos, para guardarem, quando Jesus, ele fez, esta obra, todos foram beneficiados, Jesus, quando ele estava, no seu ministério terrestre, andando, pelas cidades, da galiléia, pelas cidades, da judéia, caminhando ali, por aqueles lugares, a maioria das pessoas, recebiam milagres, e curas, porque sempre, na visão dele, era ajudar o próximo, e nós temos, um exemplo, do próprio Cristo, que Cristo, é aquele, que nos ajudou, nós recebemos, amor de Deus, recebemos, perdão de Deus, recebemos, as bênçãos de Deus, e hoje, irmãos, em forma de, agradecer a Deus, nós temos que voltar, para o nosso próximo, nós temos que voltar, para aquele, menos favorecido, nós temos que olhar, para aquele, que está agora, em um momento de dificuldade, a Bíblia, sempre nos revela, irmãos, a importância, de ajudar, os nossos irmãos, talvez, nesse momento, você está pensando, irmã Isabel, vai pedir dinheiro, meu Deus do céu, não, tenha mais um pouquinho, de calma, que eu vou chegar, onde eu quero, e aonde eu decidi chegar, para que você possa, imaginar, o quanto, você pode fazer, talvez, você pode dizer, irmã Isabel, nem vem falar de dinheiro, porque eu não tenho, condições para ajudar, ninguém, ainda mais, ajudar alguém, financeiramente, ou com comida, são essas duas formas, que às vezes, nós achamos, que podemos ajudar, alguém, existem momentos, que nós só podemos, ajudar pessoas, com oração, porque nós não temos, às vezes, nós só podemos, ajudar alguém, com a palavra amiga, porque é o que nós temos, outras vezes, nós temos, ajudas financeiras, e outras vezes, nós temos comida, há muitas pessoas, agora, meus irmãos, que não tem dinheiro, para nada, existem muitas pessoas, agora, que estão, preocupadas, porque, desde cedo, só comer um lanche, e vão dormir, sem comer nada, talvez, você almoçou, tomou o café da tarde, daqui a pouquinho, vai tomar uma sopinha, vai tomar um lanchinho, antes de dormir, mas, existem pessoas, que não tem nada, e Deus, ele parou você, agora, nesta live, para dizer para você, que, bem-aventurado, é o que acorde, o necessitado, o Senhor, o livra, no dia do mal, irmãos, existem muitas pessoas, que nós conhecemos, que essas pessoas, estão passando lutas, algumas pessoas, que estão passando dificuldades, e nós somos escolhidos por Deus, para ajudar essas pessoas, nós somos escolhidos por Deus, para cumprir esta missão, não apenas, é dizer, vai em paz, é como diz lá em Tiago, se eu falo, que tenho fé, mas não tenho obras, a minha fé, se torna morta, por causa da minha obra, se eu digo, que tenho obra, mas não tenho fé, a minha obra, também se torna morta, porque não tem fé, então, nós temos que juntar o útil, e o agradável, o bônus e o ônus, nós temos que ajudar alguém, e a Bíblia vai dizer, que se nós ajudarmos as pessoas, olha o que o Senhor diz, e sereis os meus discípulos, se amardes uns aos outros, sempre haverá pobres na terra, sempre, sempre haverá pessoas necessitadas, e talvez Deus, te levantou um pouco, minha irmã, e você precisa ajudar alguém, e se você ajudar alguém, o Senhor está dizendo, bem, e vos será dado, você dá, e o troco, quem vai te dar é Deus, você dá, quem vai te dar retribuição, é o Senhor, olha o que diz Lucas 6,38, bem, e vos será dado, uma boa medida, recalcada, sacudida, e transbordante, pois a medida que vocês usarem, também serão usadas para vocês, será, meu irmão, que você não pode ajudar alguém aí na sua igreja, procura aquela irmã mais necessitada, procura aquela pessoa, minha irmã, que você sabe que ela não tem sustento, aquela irmã que talvez é uma senhorinha, aposentada da igreja, talvez não está podendo nem sair de casa, faz um favor, se você tem essa condição, glorifique a Deus, ajudando essa pessoa, pegue o seu carro, pegue aquilo que você tem, se você está indo ainda ao supermercado, enche uma sacola de coisas gostosas, enche uma sacola de coisas boas, e leva lá para essa irmã da sua congregação, aquela irmã que você sabe, que ela tem muitas crianças, e o marido dela com certeza, está desempregado, ou de repente é um autônomo, tem que arcar com o aluguel, tem que arcar com a conta de água, com a conta de luz, imagina a luta que essa irmã está passando dentro de casa, eu acredito que alguém de vocês, que estão me ouvindo agora, você conhece alguém nesta situação, você conhece alguém que está nesse estágio, você que tem roupas boas, dê roupas boas para alguém, pegue, junta uma sacola de roupa, não vai dar roupa velha, roupa rasgada, roupa furada, se é roupa velha, se é roupa rasgada, você rasga isso, usa para fazer pano de chão, usa para fazer pano de prato, usa para fazer qualquer coisa, mas não dê a alguém, aquilo que não sirva para você, porque nós sabemos, que aquele que acorde o necessitado, o Senhor vai livrar no dia do mal, muitas pessoas desempregadas irmãos, muitas pessoas passando fome, muitas pessoas passando necessidade, muitas pessoas que agora não tem condições de nada, irmão, seu salário está caindo na conta, está tudo certinho, pede a conta de alguém, deposite uma ajuda para aquela pessoa, irmão, você pode, faz o seguinte, faz algo bem gostoso, e leva para aquela irmã que está doente, vamos pensar naqueles irmãos, talvez minha irmã, você não queira dar dinheiro, dar alimento, sabe aquela irmã, que faz uso de remédio, pede a receita dela, faz uma graça com essa pessoa, e lembre-se, que tudo será recompensado por Deus, dá a essa pessoa, aquele mês, ajuda nos remédios, ajuda aquele pai de família, que está desempregado, ai irmã Isabel, não gosto de ajudar as pessoas na rua, não gosto de ajudar irmãos na igreja, então procure alguém dentro da sua casa, sempre tem alguém na nossa família, ou é um cunhado, ou é uma cunhada, um sobrinho, uma sobrinha, aquela tia, que você sabe que ela não trabalha, e que ela depende dos filhos dela, ao invés de você pensar, ai irmã Isabel, mas isso não é problema meu, isso é problema do governo, tem muitas pessoas que falam, irmã, ai isso não é responsabilidade minha, isso é responsabilidade do governo, existem muitas pessoas no mundo, desempregada, mas diz Tiago 4,17, que aquele que pode fazer o bem, ele não faz, ele comete pecado, existem bilhões de pessoas no mundo, que vivem em situações de pobreza, o que vai ser dessas pessoas, que estão nas ruas, se você pode ajudar alguém, minha irmã, ajuda, porque o dia de amanhã, só pertence a Deus, se você pode, meu irmão, pedir a conta de alguém, falar, irmão, me dá sua conta, ou então, tira uma foto ai, do código de barra, paga a conta dessa pessoa, se você pode ajudar na conta de água, se você pode ajudar na conta de luz, se você pode levar para essas crianças, algo que elas estão precisando, procure alguém hoje, quando terminar esta live, pense em alguém hoje, seja aquela irmãzinha da igreja, seja aquele irmãozinho novo convertido, seja aquele parente seu menos favorecido, porque agora, as pessoas estão dizendo, estou em casa fazendo bolo, estou em casa fazendo isso, estou em casa fazendo aquilo, estou comendo de manhã, de tarde e de noite, existem pessoas que estão preocupadas, além de tantas notícias ruins, além de ver o apavoramento das pessoas na rua, ela está preocupada, Senhor, quando acabar isso no meu armário, o que eu vou fazer? e eu sei meu irmão, que você está cheio do Espírito Santo, e quem é cheio do Espírito Santo, Deus usa ele, que Deus te use, que Deus tenha compaixão de ti, que Deus tenha misericórdia de ti, e que nós possamos ajudar alguém, procure alguém, e ajude alguém, eu preciso ajudar alguém, porque aquele que acorde o necessitado, Deus o livrará no dia do mal, você lembra daquela parábola do rico e Lázaro, o rico tinha tudo, e Lázaro comia das migalhas do seu portão, e chegou um dia que ele disse, tire esse mendigo da porta da minha casa, os dois morreram, porém o mendigo foi para o Hades, e o Lázaro, perdão, o rico foi para o Hades, e o Lázaro, que era o mendigo, dois anjos vieram, e o recolheram, e lá no céu, no seio de Abraão, a Bíblia diz que o mendigo olhava, e via Lázaro, e dizia, Senhor, permita que Lázaro, molhe pelo menos uma gotinha, de água na minha língua, mas havia um grande abismo, não permita que o abismo do orgulho, não permita que o abismo da ganância, da soberba, não permita que Mamon, o Deus do dinheiro, te separe de alguém, porque o dia de amanhã pertence a Deus, quem ajuda hoje, será ajudado amanhã, que Deus abençoe vocês, que Deus siga vos abençoando, fiquem na paz do Senhor Jesus.